A Marinha do Brasil confirmou a aquisição do veículo aéreo não tripulado Scan Eagle, de fabricação norte-americana. O anúncio foi feito pelo comandante da Marinha, Almirante de Esquadra, Iokis Barbosa Jr., durante o vídeo de mensagem de final de ano da Força Naval Brasileira. A Marinha buscava no mercado um veículo aéreo não tripulado, com características de lançamento e recolhimento a partir de navios para realizar patrulha naval, coleta de dados táticos, esclarecimento aéreo, identificação, posicionamento, acompanhamento, dimensionamento de forças inimigas e designação de alvos. A Marinha do Brasil previa a aquisição de cinco sistemas, onde cada sistema seria composto por dois veículos aéreos, uma estação de controle, sensores modulares diversos, um terminal de enlace de dados, equipamentos de comunicações e seus subsistemas de controle, lançamento e recuperação. Porém, a Marinha adquiriu apenas um sistema, composto por seis veículos, uma estação de lançamento, e uma recolhedora, uma unidade móvel de controle no solo, além do contrato de logística de cinco anos. Dentro do pacote adquirido pela Marinha, está incluído o treinamento dos operadores, pilotos, e mecânicos. O sistema foi adquirido via programa de vendas militares estrangeiras, do governo dos Estados Unidos. Inicialmente, o sistema não será utilizado a bordo das embarcações da Marinha, até que se tenha desenvolvido, a doutrina de emprego do novo meio. O Scan Eagle, é um veículo aéreo não tripulado, utilizado para fornecer inteligência, vigilância, e reconhecimento de forma ininterrupta, durante 24 horas. Ele possui uma câmera eletro-ótica, ou uma câmera infravermelha, em uma torre giro estabilizada, existindo ainda a versão com uma câmera dual, não havendo necessidade de reconfiguração. O veículo tem capacidade para voar a uma altura de pouco mais de 5.500 metros, a uma velocidade de 111 quilômetros por hora. E aí Legenda Adriana Zanotto